No século XIX apareceu alguns. Em 1834, John Nicholston, rebelde contra o governo, dizia ser o salvador do mundo e a reencarnação de Jesus Cristo. Foi morto por soldados britânicos na batalha de Burson-de-Wood, em 31 de maio de 1838, na cidade de Kent, Inglaterra. Arnold Potter aposta a toda a igreja dos santos dos últimos dias, os chamados mórmons. Depois de sair, ele afirmava que o Espírito de Jesus Cristo entrou em seu corpo e ele se tornou Potter Cristo, filho do Deus vivo. Morreu numa tentativa de subir ao céu ao pular de um penhasco. Barraulá, nascido numa família muçulmana xiita, em 1844, afirmou seu cumprimento profetizado e prometido de todas as grandes religiões. Ele fundou a FEBAI, em 63, que tem seguidores até hoje em todo o mundo. William Davis, líder da seita Reino dos Céus, localizado em Walawala, Washington. Ele ensinava a seus seguidores que era o arcanjo Miguel, mas já havia vivido como Adão, Abraão e Davi. Quando seu filho Arthur nasceu, em 11 de fevereiro de 1868, Davis afirmou que a criança era a reencarnação de Jesus Cristo. Quando David, o segundo filho de David, nasceu, em 69, ele passou a dizer que era o Deus Pai. Santa loucura! Mizargulam Ahmad, natural da Índia, afirmou seu aguardado Madi, bem como a segunda vinda de Jesus, o Messias prometido do final do tempo. Ele foi a única pessoa na história islâmica que alegava ser ambos. Afirmava ser Jesus, no sentido metafórico, em caráter. Loude Pankboy, fundador e líder de uma seita na Holanda, que dizia ser o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Já no século XX, apareceu outros dizendo ser a encarnação de Jesus. Aliexelassiai, muito conhecido aí no reggae, ele não dizia abertamente ser Jesus, mas o movimento Rastafari, que surgiu na Jamaica durante os anos 1930, acredita que ele é a segunda vinda. Incorporou isso quando se tornou imperador da Etiópia, defendendo ser a confirmação do retorno do Messias no livro de Apocalipse. Também é chamado de Jah Rastafari. E os seguidores do movimento Rastafari, dizem que ele deve retornar uma segunda vez para iniciar o dia do julgamento. A seita continua crescendo em partes, graças a grupos de reggae, e teria cerca de um milhão de seguidores. Ernest Norman, um engenheiro elétrico que fundou a Academia Unários da Ciência, em 1954. Dizia ser a encarnação terrena de um arcanjo chamado Rafael, mas já viveram na Terra como outras figuras notáveis, incluindo Confúcio, Sócrates e Jesus. Faleceu em 1971, mas a Unários ainda se mantém e oferece terapia de vidas passadas para curar todo tipo de mal. Krishna Venta, fundado da seita Fonte da Sabedoria, Conhecimento, Fé e Amor, na Califórnia, no final de 1940. Já em 1948, declarou que ele era o Cristo, o novo Messias, e que chegou à Terra vindo do planeta Neófratis, já extinto. Foi assassinado por dois ex-seguidores, descontentes que o acusavam do mau uso do dinheiro da seita e de ter abusado de suas esposas. Han Shang-hong, sul-coreano que fundou a Igreja de Deus Nova Aliança da Páscoa, em 1964, que se tornou a Sociedade Missionária Mundial de Deus. Ele seria a segunda vinda de Jesus e depois passou a se declarar o próprio Deus Pai. Sun Myung Moon, mais conhecido como Reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação, ensinava a ser o Messias e a segunda vinda de Cristo, cumprindo a missão inacabada pelo Jesus Bíblico. Os membros da Igreja da Unificação ainda consideram o Reverendo Moon e sua esposa, Hak-jen Han, os verdadeiros pais da humanidade, Adão e Eva restaurados à sua plenitude. Jim Jones, fundador do Tempo dos Povos, inicialmente um líder protestante, passou a se dizer reencarnação de Jesus, Akhenantong, Buda e o Divino Pai. Alegando perseguição religiosa nos Estados Unidos, levou seus seguidores para Jonestown, na Guiana, onde organizou um suicídio coletivo dia 18 de novembro de 1978. Foi uma barbárie. Marshall Ape White, fundador da seita Portão do Céu, usou a internet para se declarar Jesus Cristo e reunir seguidores. Todos cometeram suicídio coletivo dia 26 de março de 1997. Quando passou pela Terra o cometa Halibop, eles acreditavam que iriam se encontrar com ele no céu, pois na verdade seria uma nave espacial que veio buscá-los. Wayne Bent, seu verdadeiro nome é Michael Travis, fundador da Igreja O Senhor é Nossa Justiça. Ele afirmava que era a personificação de Deus e a divindade e a humanidade combinada. Iniciou sua seita em 89, quando convenceu alguns adventistas do sétimo dia a abandonarem a Igreja e segui-lo numa vida sem pecados. A partir de 2000, disse ter ouvido Deus dizer, você é o Messias. Foi condenado à prisão em 15 de dezembro de 2008 por abuso sexual a menores. Arif Mohamed, também conhecido como Ayapim, fundou a seita Reino dos Céus na Malásia. Deve ser lá que tem o Tuiú da Malásia, né? Em 1975, seita que foi logo proibida pelo governo. Ele afirmava a seus seguidores ter contato direto com os céus, sendo considerado a encarnação de Jesus, bem como Shiva, Buda e Maomé. Matai Oshimitsu, um político conservador japonês, que em 97 criou o Partido Mundial da Comunidade Econômica, com base em sua convicção de que ele é Deus e Cristo. De acordo com seu programa, ele iria fazer o último julgamento como Cristo, mas dentro do sistema político atual. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho fundador e líder da igreja Crescendo em Graça, afirma que o Cristo ressuscitado se apossou do seu corpo em 1973, quando dois espíritos lhe avisaram disso. Anunciou que passaria por uma grande transformação em 2012, tornando-se imortal. Sua morte em decorrência de um câncer não é confirmada pela igreja, que conta com 710 centros de culto em 25 países. Chocou a Sahara, fundou o controverso japonês, grupo religioso Aon Shirikyo, em 84. Ele declarou ser o Cristo e o Cordeiro de Deus. Seria o único só mestre do Japão plenamente iluminado. Ficou famoso quando realizou um ataque de gás sarim no metrô de Tóquio, em 95. Foi preso e condenado à morte. David Koresh foi o líder da seita Davidiana, com sede no Texas. Em 83, começou a dizer que era o último profeta e o filho de Deus, o Cordeiro. Reuniu seus seguidores e um grande arsenal em uma fazenda. Em 93, o FBI invadiu o local, numa operação que terminou com um incêndio da sede do grupo. Além de Koresh, morreram 54 adultos e 21 crianças. Hogen Fukunaga, fundador no Japão. Em 87, a Honohana Sapogyo, conhecida como a seita da leitura do pé, ele dizia ter passado por uma experiência espiritual, quando descobriu ser a reencarnação de Jesus Cristo e de Siddhartha Gautama, o Buda. Marinha Tisigun, ou Maria Devi Christus, líder da grande fraternidade branca. Em 1990, ela conheceu Yuri Krivogonov, que passou a afirmar que Marina era um novo messias e mais tarde se casou com ela. Sergei Torop, é um ex-guarda de trânsito russo, que afirma ter renascido como Vissarion, Jesus Cristo. Embora ressalte que ele não é Deus, mas a palavra de Deus, fundou a igreja do último testamento. Em 1990, mudou-se para o sul da Sibéria, onde vive com seu discípulo na comunidade espiritual Tiberco Ecopolis. Ele tem várias esposas e diz ter 10 mil filhos espalhados pelo mundo. A idolatria está infiltrada em seus fiéis, que o adoram mais do que a si próprios, pois deixam tudo para morar em sua vila, seus empregos, suas esposas, e ainda são obrigados a pagar 10% de tudo quanto ganham. Inri Cristo, o mais famoso falso Jesus Cristo do Brasil. Um astrólogo brasileiro que afirma desde 1969 ser o segundo Jesus reencarnado. Vive em Brasília, considerado por ele e seus discípulos como a Nova Jerusalém, mencionada no Apocalipse. Ele já se meteu em várias confusões, vai a programas de auditório, participa de suas brincadeiras, conta piadas imorais, até já discutiu com o padre Quevedo. Tem suas discípulos que fazem tudo por ele. Até CDs e DVDs, elas têm gravados com músicas pitorescas para ajudar nas despesas. Veja que seu trono, acima de sua cabeça, está a pirâmide e o olho que tudo vê. No século XXI, nós encontramos David Shaler, é um inglês ex-agente do serviço secreto M15, que no verão de 2007, proclamou ser o Messias. A descoberta da nova identidade veio após o consumo de cogumelos alucinógenos. Afirma que um espírito apareceu e lhe deu notícia. Passou então a andar apenas com roupas brancas e sem sapato. Defende o uso de drogas como algo espiritual. Lançou uma série de vídeos no YouTube, onde afirma ser Jesus. Vive com alguns seguidores numa comunidade semi-nômade, ocupando casas vazias em Londres ou no interior da Inglaterra. Ele afirma ter um lado mulher e assume, por vezes, a personalidade Delores Cani. Explique que não se trata de homossexualidade. É como balancear as coisas. Oscar Ramiro Ortega Hernandes. Em novembro de 2011, disparou nove tiros com um rifle AK-47 contra a Casa Branca em Washington. Dizendo ser Jesus Cristo. Disse que foi enviado para matar o presidente Barack Obama, que seria o anticristo. Alan John Miller, mais conhecido como Ash Miller, australiano, é um ex-testemunho de Jeová e líder do movimento Verdade Divina. Miller afirma ser Jesus Cristo reencarnado e quer espalhar mensagens que ele chama de Verdade Divina. Ele faz vários seminários sobre o tema e usa várias formas de mídia, principalmente a internet. Vive com Mary Suzane e Luke, que seria o retorno de Maria Madalena na Terra. É, galera, é interessante. As profecias se cumprindo, o que nos resta é esperar o verdadeiro Cristo voltar e nos levar para ser um celestial, onde viveremos com o nosso Mestre para sempre. Valeu! 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 Valeu!